Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic, é isso aí meus camarada, tamo começando mais um episódio desse podcast que o Brasil aprendeu a ignorar, hoje é dia 8 do 6 de 2023 e começa agora o episódio sobre o show 291, é isso aí hein, tamo ó, tamo na linha de chegada aí pra marcar 300 hein, fala 300, fala 300, tá quase chegando no 300, 291, falta o que? 9, se você fez Senai você sabe que falta 9 e tamo quase chegando hein, eu acho que esse mês chega hein, não é por nada não, acho que junho nós comemoramos aqui 300 shows e aí né, mais uma vez, pingando no molhado que deveria, o nome desse podcast ia ser pingando no molhado, ia falar chovendo no molhado, mas nós só pinga, não é nem chove, nós só pinga, por quê? Porque é toda vez é o mesmo assunto e eu ia falar aqui, o que que eu ia pingar no molhado dessa vez? Ah, é, como é possível alguém fazer uma coisa 300 vezes e ainda assim não saber fazer essa coisa? Olha, eu não sei viu, provavelmente eu já transei mais de 300 vezes e também não sei transar aquela coisa antiga, nossa, como ele sabe? Será que eu já transei mais de 300? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. 13 anos? Com certeza, absoluta. Pelo menos 350. É, mas enfim, vamos mudar de assunto, vamos parar de paboseira, de enrolação e de putaria e vamos falar do que interessa, que é o quê? Na verdade, nada que interessa, a gente vai falar aqui, né? Se você quer ouvir alguma coisa que interessa, vai ouvir o café com carnal, aí talvez lá você ouça alguma coisa que presta. Aqui é só asneira e injeção de linguiça e idiotice. É isso que nós fazemos aqui, porque a gente tem que ser bom em alguma coisa e nós é bom em ser ruim, tá bom? Então nós é bom em fazer conteúdo ruim aqui pra essas plataformas de áudio e vamos seguir nessa toada. Então vem comigo e é isso, é só isso mesmo. Primeira coisa que eu queria falar aqui, eu tô voltando agora do meu show, vou falar rapidão aqui, né? Show 291, ele aconteceu lá em Pouso Alegre e, inclusive, eu não falei lá, mas eu fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha aí, né? Fiquei um pouco ressabiado com esse nome, porque lá não tem aeroporto. Como é que tem um Pouso Alegre se não tem um aeroporto? O avião até pousa sem aeroporto, sem pista, mas não é tão Alegre assim, não é verdade? Então deveria ser Pouso de Emergência, se não tem aeroporto na cidade, não tem que ser Pouso Alegre, tem que ser Pouso de Emergência, o nome da cidade devia ser esse. Mas, enfim, talvez até tenha aeroporto e eu só não sei, né? Nunca se sabe também, mas é isso, né? Eu devia ter falado isso lá, né? Agora que eu pensei isso, agora tá tarde, né, Diogo? Vou ter que voltar de novo em Pouso Alegre e vou fazer essa piada aí, que provavelmente pra eles nem vai ter graça. Pra nós tem graça? Quer dizer, pra mim tem graça, né? Mas, enfim, foi lá em Pouso Alegre, eu fiz a abertura do New Agra e foi bem legal, hein, mano? Eu tava um pouco nervoso, porque o Titoen, ele abriu, que é o produtor da Valarte e a Comediante também, né? Aí ele abriu e fez sete minutos, só que a galera tava conversando demais, mano. E aí ele falando várias putarias, e aí até que tava entrando as putarias. Aí eu falei, puta, ainda bem que eu tenho umas putarias aí pra testar, que é na putaria eu vou... vai me salvar, né? Mas, sei não, hein? Tá meio esquisito, tava meio nervoso. E, mas no fim das contas, subi e foi bom, hein, mano? Puxou muito legal mesmo. Inclusive, o... no carro agora na volta do New Agra me parabenizou. E já indo, eu já tava dirigindo, né? O New Agra tava aqui atrás, ele foi no banco de trás, meio deitado assim de lado, porque ele tem dois metros de altura e não cabe sentado direito no fit. Aí ele foi trocando ideia e aí ele cochilando e tal. E aí eu pensei, falei, mano, eu tô indo pra um show que é longe pra um cacete, mas tem um cachê que paga esse translado, né? E eu já fui pra Rio Claro, que é praticamente a mesma coisa de ir pra Pouso Alegre. E praticamente a mesma coisa mesmo, porque lá também não tem o Rio Claro. Lá tem um lago que nem é tão claro assim. Então é a mesma coisa mesmo, em vários sentidos é a mesma coisa. Até o nome que não faz sentido é a mesma coisa. Então já fui pra lá sem ganhar bosta nenhuma, agora pelo menos eu tava ganhando cachê. Se eu tivesse... é que eu... Ó, eu peguei tanto trânsito hoje, que é véspera de feriado, que no meio da... antes de eu chegar na rodovia eu já tava falando assim, eu acho que você tem que parar de arrumar essas tretas aí, viu, Leônidas? Mais uma citação aí do... desse vídeo do Ventura, hein? Mas no meio do caminho eu falei, mano, eu acho que vacilei, hein? Vacilei de ter aceitado, devia ter deixado pra lá isso aí, porque realmente andar em São Paulo de sexta-feira ou véspera de feriado é um martírio, meu amigo. Nossa, eu saí da casa do Niwagra, eu marquei lá quatro e meia, cheguei atrasado já, cheguei acho que quase cinco horas e, mano, era, sei lá, sete horas, nós não tínhamos chegado ainda na rodovia, nós tínhamos andando duas horas, nós tínhamos andando dentro de São Paulo ainda, e é tipo, mano, eu não estou exagerando, do ponto que a gente demorou duas horas pra chegar até a casa dele, na volta, demorou treze minutos, era um... uma... uma... um percurso de oito quilômetros, oito quilômetros nós demoramos duas horas pra andar, na volta foi treze minutos, você acredita? Mano, não dá, não dá pra explicar, o... o São Paulo para o tempo, tem essa... esse dom aqui, viu, tem um buraco de minhoca, não sei, não sei, viu, eu não sei o que eu tô falando mais, mas, enfim, é, no fim das contas valeu a pena, porque além de eu ganhar o... o cachê, eu ainda fiz um show muito bom, é, gravei a piada que eu queria gravar, e vou postar ela, acho que amanhã logo, tô nem aí, postei um hoje, aqui não tem, é, é, compromisso com o período de cidade, postei um hoje, bateu acho que dois mil, dois mil views só, pro... pra minha nova métrica, é, até que foi bom, e... mas amanhã eu vou postar de novo, porque é da Pequena Sereia e já, já acaba o hype, então vou aproveitar e vou, vou postar mesmo, vou perder uns seguidores, vou, mas eu não tô nem aí, cara, eu vou falar o que eu quero falar mesmo, e se eu achar que a piada é boa, vou postar, e... porque eu falo do Lula, né, aí, meu amigo, falou do Lula, nem é do Lula mesmo, né, só é da... é, não, falei do Lula, sim, vai, mas, enfim, tem que aproveitar, tem que aproveitar enquanto não é crime, porque aí entra um tema que eu queria falar o primeiro, não, primeiro, depois eu volto no tema da, da lei que, que proíbe zoar político, é, antes disso, eu vou falar, na volta, eu tava ouvindo Last Kiss, que é uma música do Perjan, né, tava tocando no, no Spotify, e aí, Last Kiss é o último beijo, né, e, basicamente, ele narra um acidente de carro que a, a amada dele morreu, né, e aí ele tá falando de sair na música, e, e aí, eu, eu parei pra pensar que você, que tá me ouvindo agora, e eu também, a gente pode ter dado já o último beijo na nossa esposa, na nossa mãe, no nosso irmão, e a gente nem sabe, ó que louco isso, cara, por isso que todo beijo de despedida, ele tem que ser, é, importante, tem que ser, você não pode dar um beijo mais ou menos, entendeu, você tem que, o beijo de despedida, o resto dos beijos, tudo bem você fazer meia boca, mas o de despedida tem que, tem que demorar mais, porque pode ser o último, um dia, talvez se acerte, entendeu, tomara que não, tomara que quando, você esteja bem velho já, mas mesmo quando você for velho, uma hora você acerta, uma hora é o último, e, é muito louco, né, pensar isso, outra coisa que é muito louco pensar, que essa eu nem gosto muito de pensar, mas eu já pensei ela já, e é meio triste pensar isso, é, eu acho que até, talvez, talvez tenha falado aqui, mas, eu vejo minha mãe, minha mãe agora mora longe de casa, né, e aí eu vejo ela mais ou menos uma vez por mês, a gente conversa, FaceTime e tal, mas, vê pessoalmente, minha mãe e meu pai, eu vejo eles mais ou menos uma vez por mês, vou pegar meu pai que é mais velho, então, olha que, que conta, é, macabra até, viu, mas que conta, sei lá, que conta triste de fazer, é, o meu pai, ele tá com 72 anos no documento, 73 na, de verdade, porque parece que ele foi, diz ele que ele foi registrado um ano depois, tinha muito disso, né, antigamente você mentia a idade do filho pra não pagar, né, pra não pagar o registro, sei lá, o moleque fica andando já, aí você fala, quanto, é, se, se demorar, você paga a multa, por exemplo, aí eu falo, não, pô, recém-nascido, aí eu falo, caralho, mas tem dente já, eu falo, é, mas nasceu com dente, eu falo, mas ele tá andando, ele tá mijando sem fralda, ele tirou o pau pra fora, e tá mijando no mictório, aí eu falo, é, mas essas crianças hoje em dia, é, é precoce, aí eu falo, tá bom, então, não tem como fazer um exame aqui, eu tenho que acreditar em você, aí vai lá e registra a hora que quiser, e aí diz que meu pai, ele, foi isso, ele foi registrado, bem depois, do meu pai, parece que foi assim, ele era tipo um índio mesmo, era nada roça, ele não tinha documento, até os 18 ele não tinha documento, aí teve esses mutirão, falaram, vamos tirar documento, vamos tirar documento, aí chegou, meu pai podia escolher o nome dele, que ele foi registrado com 18 anos, acho que é só RG, na verdade, na certidão, acho que tá o certo, aí certidão tinha, mas acho que o RG, alguma coisa assim, não lembro exatamente como é que foi, eu não lembro não, nem tava lá, eu tava nem no saco do meu pai, eu tava ainda nessa época, mas enfim, vamos na minha história então, o que aconteceu, meu pai, ele foi registrar, e aí menor de idade não pagava, e maior pagava, aí ele pegou e falou, então eu sou menor, quando você tem, ele falou 17, aí porra, 17, 18 é muito parecido, aí se o recém-nascido já dava certo mentir, imagina 17, 18, é muito fácil, aí meteu essa, falou, não, então 17, falou, então tá bom, não paga não, e aí ele ficou com um ano a menos, ele falou que ele nasceu em 1950, mas ele foi registrado em 1961, e ele ainda deu sorte que ele pegou o mesmo dia, tá ligado, ele falou, não, é 3 de setembro, que é o dia ele não mentiu, porque tem gente que tem essa também, tem o aniversário oficial, e o aniversário de verdade, aí a família comemora nenhum, e aí a empresa manda parabéns no outro, porque não tem como você cadastrar um aniversário, é o que tá no documento, né, pelo menos por enquanto, já já, do jeito que vai as coisas, não tem nome social, já já vai ter aniversário social, porque a pessoa é de virgem, mas se identifica como sagitário, já pensou? Não duvido, hein, eu não duvido, a pessoa colocar lá, data de nascimento, data de nascimento social, aí você coloca o signo que você se identifica, aí, nossa, já pensou? Eu acho que aí já é demais, né, porque o nome, eu tô falando assim também do nome, né, mas eu não vejo problema nenhum em chamar o Leandro de Vitória, entendeu? Mesmo que ele tenha rola, que ele tenha barba, por mim, foda-se, eu chamo o, se quiser que eu, se for importante pro Leandro, que eu chamo ele de Vitória, eu chamo ele de Vitória, ela falou, Vitória, empresta essa gilete aí que você fez a barba, Vitória, quer guardar essa rola aí? Tá todo mundo olhando pra sua rola, Vitória? Eu não vejo problema nenhum em chamar o Leandro de Vitória, se for fazer ele feliz. Vitória, me empresta o, o que mais, quer uma coisa bem de macho? É, deixa eu ver, Vitória, faz uma baliza aqui pra mim, consegui, conseguiu ser homofóbico, machista, não é uma piada, hein, só faltou a Vitória ser de cor, aí, meu Deus do céu, mano, olha, eu vou falar um bagulho pra vocês, viu, isso aí é, o que que eu tava falando? Ah, deixa eu voltar aqui, deixa eu finalizar a conta, já tem dois parênteses abertos aí, né, que é do, qual que era a lei e o que eu, a gafe que eu cometi hoje no show, que beirou crime, beirou crime, o que eu fiz hoje no show, beirou, beirou crime, se tivesse o Ministério Público lá, não escapava, eu saia algemado, então já já eu conto aí, dois parênteses, né, mas antes eu vou finalizar a conta que eu comecei e não terminei, que meu pai, ele tem 73 anos, ele vai fazer esse ano, 73, e eu vejo ele, é, 12 vezes por ano, que é uma vez por mês, então quer dizer que se ele viver até os 90, eu tenho mais 17 vezes 12, 17 vezes 12, eu não sei quanto dá, mas dá menos de 200, e não é muito louco você imaginar, se você, 200 não é muito, mas, olha, vamos fazer a conta, 17 vezes 12, se fosse 17 vezes 10, daria 170, você mete mais 34, 184, essa é a conta, eu vou ver meu pai 184 vezes, não é esquisito pensar isso, tipo, imagina só que eu agora, quando eu for lá, eu vou fazendo uma contagem regressiva, falar 183, aí agora 182, aí daqui a pouco, puta, 95, que doideira, né, cara, é muito, muito triste essa conta aí, é melhor você ir e não ligar pra isso, doideira, né, pois é, é, agora vamos fazer o, fechar o segundo parênteses, que é o, ah, o crime que eu cometi, vai vendo, eu faço uma piada que eu falo de pau pequeno, né, e aí eu já espero alguém puxar a palma, porque eu sou muito bom, né, a piada é muito boa, aí, não, não, não é isso não, mas, quando, quando alguém puxa a palma nessa piada, é, é só em show que eu tô muito bem, assim, que a galera me compra muito, porque é a segunda piada, entendeu, e aí normalmente eles batem, eles, normalmente não, vai, mas, é mais comum bater palma na primeira, aí na primeira e na segunda, porra, aí eu estourei, então, mas acontece, e acontece só na segunda também, mas, enfim, quando batem palma dessa piada, é a segunda piada que eu faço, geralmente, que eu falo de pau pequeno, é, e aí alguém puxa a palma, eu falo assim, eu gosto de fazer essa piada, porque sempre quem tem 12 centímetros tá comigo e puxa a palma, e aí eu aponto pro cara que puxou e falo, é nóis, mano, e aí eu deixo alguém constrangido, né, e aí hoje não, não teve palma, mas alguém pegou e falou assim, é, só isso, aí eu peguei e falei assim, só isso, arranca a rola pra fora e mostra aí nesse frio, tirando o negão aí, ó, todo mundo aqui tem menos de 12, falei isso, acredita, aí eu acho que isso aí é racismo, né, tem que, não sei, eu acho que falar que negão tem a rola grande, ainda não é racismo, porque você tá, é, é uma característica positiva da, da, da etnia, da raça, né, é, não sei se é raça, mas você entendeu, né, da cor da pele, é uma característica positiva, então se você falar que, que, se bem que você tá, de certa forma, você tá imputando ali, é preconceito, você tá tirando um conceito baseado na cor da pele, entendeu, só que esse conceito é um conceito bom, né, é igual falar que, é, negros são melhores atletas, porque são, mas nem todos também, você não pode generalizar, ó o Gilbert, Gilbert não é lá um exemplo de atleta, você entendeu, então não é sempre, se bem que também, se o, se o, for uma competição de comer hot dog, é atleta, o importante é competir, tem atleta que é de videogame, também, o Gilbert também pode ser um excelente atleta de esportes, enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né, aí, mas não parou por aí, olha só que, aí eu já, na hora que eu falei isso, eu já acendei um alerta aqui na, no meu, um homem falou, olha o mistério público, hein, aí eu fui voltar pro texto, um cara lá no fundo levantou e falou alguma coisa também, de tipo assim, ele tava bêbado, e aí falou alguma coisa também de rola, de rola grande, e aí eu, ele tava no fundo, assim, dava pra ver, aí eu peguei e falei pra ele, dá um sorriso aí, você acredita que eu falei? contando aqui, parece engraçado, lá foi mais engraçado ainda, mas, aí eu, aí eu, eu, confesso que eu pisei na, na, na corda bamba, hein, aí nessa hora eu peguei e falei assim, olha aí, o Léo Lins quase sendo preso e eu dando dessas, desculpa aí, tamo junto irmão, falei pra ele, aí não parou por aí, você acredita? porque ele pegou, aí, aí que aí tá, mano, aí se alguém filma essa porra, aí me cancela falando que eu sou racista, sendo que, mano, foi um deslize aí de 30 segundos, que de qualquer jeito também não é, eu não tô imputando em nenhum momento, eu tô, é, imputando características ruins ao povo, entendeu? dá um sorriso, por quê? é fato que a pessoa que tem muita melanina na pele, ela, 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 reage melhor ao sol, mas em compensação, ela fica mais escura, e no escuro do bar, o dente é mais branco, então, tipo, se você for analisar mesmo, não foi racista, você entendeu? mas, pisou na linha, entendeu? quando a piada do Léo lá, que ele fala, é, nascia, nascia empregado na época da escravidão e reclamava, ele faz uma piada falando mais ou menos isso, aí, é muito mais fácil você defender que isso é racismo, porque você tá, é, tá brincando com o fato de, de negro ser preguiçoso, sei lá, e, tipo, ele foi escravo e tal, entendeu? aí é uma dor muito maior, agora que ele realmente fica mais camuflado, né, no escuro e que o dente é mais branco, aí já não, não, não tô, não tem a carga histórica nisso daí, entendeu? mas, pisei em ovos, e não parei por aí, você acredita? eu tava, eu tava, olha ali, eu tava safado, viu? tava sapeca, porque eu, aí ele pegou e continuou, e eu queria continuar, porque eu só tinha sete minutos, aí eu peguei e falei, tá bom, senta lá, Lafon, falei pra ele, acredita? aí, aí, além, aí eu ainda coloquei um homofobia, porque, mais uma vez também, defendendo aqui, ó, o meu ponto, Lafon era um artista, comediante, muito famoso, né, com o seu personagem mais famoso, era Vera Verão, e ele era, é, e ele era negro, agora, eu falar que o cara era o Lafon só porque ele é negro, e você achar que é pejorativo, porque o Lafon é gay, na verdade, a homofobia é sua, não minha, entendeu? eu só comparei, porque, fisicamente, se bem que também, falar que fisicamente eles são parecidos só porque são da mesma cor, é, acho que aí também pode enquadrar um pouco de racismo, eu gosto de falar que todo japonês é igual, mas falar que todo japonês é igual, por enquanto, não dá nada ainda, mas, é, é racismo, é racismo de certa forma, né, agora, homofobia não foi, a menos que você tenha achado que eu, que eu desmereci ele, aí, a homofobia tá em você, não em mim, entendeu? mas, aí, eu parei por aí, falei assim, ô, meu Deus, chega, chega, respirei e voltei pro personagem, e, aí, eu, voltei pro personagem, não, saí do personagem, né, voltei a mim um politicamente correto, né, de esquerda, e, aí, fiz a piada do Lula, aí, a piada do Lula foi a, pessoal, foi a loucura, essa eu vou postar, o pessoal adorou, só tem bolsominio lá em Bozo Alegre, nossa senhora, piada do Lula, uuuh, maluquice, e, aí, eu até falei, eu nem, nem completei, que eu ia falar assim, eu devia ter completado, sabia? Porque, o complemento, a gag da piada é assim, essa piada é muito arriscada, porque eu posso perder metade da plateia, ou, pior, posso ser confundido com bolsominio, eu devia ter falado, mano, porque, aí, na hora que eu fosse postar, eu meio que zoei os dois, aí, eu ia receber hate de todo mundo, e, aí, com isso, eu ia poder falar, eu sou isentão, falei mal dos dois, aí, eu, mas, tava muito bom, a reação foi boa, eu não quis cortar, mas, eu vacilei nessa, mas, enfim, fiz a piada aí, deu bom, acho que amanhã eu vou postar, e, agora, vamos fechar o outro parênteses, que é a lei, né, chegamos aí ao cerne da questão, que é a lei, que vai tá em votação, vai entrar em votação, uma lei, é, quem apresentou essa lei, foi a, acho que é Daniela Cunha, se eu não me engano, que é filha de quem? Do Eduardo Cunha, maluco, foi preso com dinheiro na cueca, e, aí, agora, já, já voltou e se marcar, já é deputado de novo, mano, esses crentes, é partido de crente, tá ligado? Ô, os malucos, mano, os malucos acreditam num, 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 em, em, em magia, sabe? Em Harry Potter, em livro de magia, mas, o cara foi preso com dinheiro na cueca, eles falam, não, isso é perseguição da, da esquerda, meu, meu Eduardinho, maluco, ô, tomar no cu, mano, esses caras, olha, eu vou te falar, viu, mano, e, aí, a, a filha desse arrombado aí tá, 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 tá querendo criar uma lei que ofender político, não é só político não, viu, político, funcionário público de alto escalão e militar, você ofender esses caras é crime, inclusive se ele for réu de processo, a menos que, que seja, tipo assim, por quê, por quê, qual é o, o, a justificativa dela, né, juridicamente, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente, então, se o filho da puta for pego com 100 mil reais na cueca, até julgar, até o trânsito em julgado na última instância, ele ainda não é culpado, por isso que, às vezes, às vezes, às vezes, a pessoa fala assim, ah, globo lixo, o maluco foi, tem um vídeo do cara roubando e eles colocam suspeito, é, 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 lei, mano, eles, eles não é besta, tem um jurídico, ele não pode falar que é, é bandido, mesmo que tenha um vídeo do cara, enquanto não é trânsito em julgado, ele é suspeito, porque até que se prove ao contrário, ele é inocente, e aí eles, eles é obrigado a chamar o arrombado de suspeito, e aí, essa arrombada aí tá fazendo, e ainda bem que essa aqui não tem, se bem que também, eu vou, já, já vou aqui sacar da carta, que enquanto a lei não existe, né, atos anteriores à lei não são, não são abrangidos pela lei, então, se criarem uma lei que é proibido, é, beber cerveja, você não pode ser preso que você bebeu a cerveja, enquanto a lei não tava vigente ainda, então eu tô xingando esses filha da puta, enquanto a lei ainda não tá vigente, porém, no caso de beber, por exemplo, você postou uma foto bebendo cerveja, e aí, proibiu beber cerveja, a foto não é crime, agora, eu estou ofendendo aqui no áudio, e continuo ofendendo, enquanto o áudio existir, então pode ser que eles mandem tirar o meu episódio do ar, porque eu chamei esses filha da puta, pelo nome que eles merecem ser chamados, bando de arrombado, e aí, agora eu quero ver esses comediantinhos de esquerda aí, que fica, ai, tá vendo aonde eles queriam chegar? Porque eles falaram, né, os políticos, não, essa lei aí é pra defender minorias, não é, não, não tem nada a ver com censura, isso aí é pra defender minoria, aí é a minoria que eles chegaram agora, agora sim é minoria, realmente é minoria, quem no Brasil ganha 50 mil reais por mês, com auxílio moradia do caralho, auxílio terno, isso sim é minoria, já que é pra defender minoria, então vamos defender minoria, essa é a real minoria, é a menor minoria do Brasil, é rico, olha, se for contar em porcentagem, 1% do Brasil ganha o que esses filha da puta ganha, e aí agora eles chegaram na minoria que eles realmente se importam, e aí as minorias de antes virou bode expiatório, entendeu? Aí, agora vai pra votar, e esses filha da puta esqueceram que a função deles é representar o povo, e eles vão votar no interesse deles, e qual é o político, se não tiver pressão popular, da galera caindo matando, que aí os artistas de, ainda bem, ainda bem que quem tá colocando esse bagulho aí, essa Daniela Cunha aí, parece que ela é do União, que é partido crente, os caralho é de direita, então pode ser que a patota lá da, eu não vou falar patota não, parece que eu tô militando, mas os artistas globais que estão mais ligados com essa agenda mais, é, mais progressista e tal, que é inclusive o que eu mais me identifico, eu sou, aborto, já falei, tem que ser obrigatório, maconha, se pudesse ser obrigatório também gostaria que fosse, mas se não pode ser obrigatório, pelo menos que seja liberado, craque, por mim liberava craque, entendeu? Já pensou os caras vendendo pod de craque, em vez de ter cachimbo, você vai na Santa Efigênia e compra um pod de craque, ia ser top, entendeu? Tem que liberar, tem que liberar tudo, a gente gosta de se drogar, nós somos animais que gostamos de ficar drogado, porque a realidade é menos interessante que a causada pela droga, entendeu? Então libera a droga, entendeu? Arma, sou contra, por quê? Porque eu não quero ter arma, e aí que tá a diferença da maconha pra arma, você fala, mas você não quer ter arma, você quer que os outros não tenham direito de ter arma? Sim, aí sim, porque a arma pode atirar em mim, o cara que tem arma não vai atirar nele, ele vai atirar em mim, agora quem fuma maconha não vai fumar maconha em mim, vai fumar maconha nele, você entendeu a diferença? Então eu sou, eu acho que se for fazer o quiz do BuzzFeed, eu sou de esquerda, mas agora eu quero ver, quer dizer, quer dizer, eu vou voltar, então ainda bem que quem tá botando pra votar é alguém de direita, porque aí talvez os artistas façam a campanha aí pra barrar essa porra, porque esses filhos da puta esqueceram o que eles têm, o papel deles, e aí vão votar em benefício deles mesmo. Imagina, imagina, vamos imaginar aqui, você que tá me ouvindo, você é motorista de ônibus, motorista de ônibus, você é motorista de ônibus, tá lá, motorista de ônibus, e aí vai ter uma chance de ter uma lei que proíbe as pessoas de fazer qualquer coisa, uma coisa que as pessoas fazem contra motorista de ônibus, perguntar se esse ônibus passa na rua tal, que os motoristas odeiam responder isso, ainda mais tá escrito, nossa senhora, uma vez eu cheguei pro cara e falei assim, esse ônibus que passa na Paulista, aí ele falou não, aí eu falei, mas tá escrito aqui que passa, ele falou, então passa né filha da puta, você acredita que ele falou eles vão votar contra? Os outros que não sabem o caminho, que se foda meu filho, eles vão votar contra, e aí é isso, cheguei aqui e vou encerrar por aqui porque já me excedi, desculpa aí pelos palavrão, mas vai tomar no cu esses filha da puta aí. Ah, eu lembrei de outra coisa que eu também comecei a falar e não terminei, que quando eu tava indo, e o Nil tava atrás do meu carro, e também na volta né, mas já na ida já, ele atrás, e aí ele cochilando mesmo assim, e aí eu pensei mano, há sei lá, 10 anos atrás, porque o Nil faz comédia há 15 anos, há 10 anos atrás eu já via ele no Comedians, eu acho que eu vi ele na Virada Cultural também, a primeira vez que eu fui, acho que a primeira vez que eu vi foi na Virada Cultural, 2010 sei lá, e aí acho que ele tava lá, então eu via, mano era fã tá ligado, e agora eu tô indo pro show com ele, assim do meu carro, muito louco isso né, e aí também foi bem legal que na volta, aí ele pegou e falou do meu texto, me elogiou, falou, pô da hora esse set aí mano, curti, aí ele falou assim, achei da hora, achei legal você fazer a piada, achei boa essa piada que você faz explicando que é o onliner, ainda mais quando você vai abrir, porque quando eu vou abrir realmente, eu falo assim, ah eu queria explicar que eu tenho um estilo de comédia diferente do artista principal, entendeu, hoje eu falei, eu tenho um estilo de comédia diferente do Nil, porque todo mundo que tá lá foi pra ver o Nil, e o Nil faz story telling, observação, entendeu, como eu vou fazer um onliner, eu faço piada falando que eu tenho um estilo diferente dele, e aí ele elogiou isso daí, falou, acho que você, eu falei, ah então, eu tinha até um pouco de receio de fazer, porque meio tô tipo, tô explicando o meu estilo, não faz muito sentido, aí ele falou, não, tem que fazer sim, porque as pessoas que tá indo pra me assistir, às vezes não conhecem, né, stand-up, não é obrigado a saber o que é um onliner, e aí tanto que eu nem falo onliner, eu só falo piadas curtas com temas aleatórios, porque eu acho que fica um pouco arrogante eu ficar falando onliner, sabe, parece que eu tô querendo falar pra plateia que nunca ouviu falar a palavra online, então eu quero falar assim, ah, olha só, como eu sou um culto da comédia, vocês nem sabem o que é isso, eu já pensei em falar isso, tipo, não, não isso que eu acabei de falar, mas de falar assim, piadas curtas com temas aleatórios, onliner, né, o estilo chamado onliner, mas eu falei, ah, só vai complicar, e ninguém vai lembrar também depois, então eu prefiro não fazer, e aí foi bem legal também receber o feedback, né, dele, e de um cara que, mano, tá aí há 15 anos fazendo esse bagulho, né, e aí ele ouviu e curtiu, e aí, porra, altão, vários aplausos, e realmente foi um show bem alto hoje, gostei, tô voltando aí pra casa com os três pontos, graças a Deus, agora vamos focar na vitória aí pra atingir o campeonato final do ano, aí trazer essa vitória aí pro nosso povo torcedor que sofreu tanto, né, é isso aí, professor, até mais, tchau, tchau, até a próxima, é, o que que eu ia falar? Eu tinha mais algum, algum tema que eu pensei, mas não vai dar tempo de eu falar agora, tô chegando já em casa, é, é isso, tchauzinho, até mais. Ah, não, vou comentar só um negócio aqui, ó, tem um amigo meu, que, tipo assim, ele não era muito, é, próximo, ele era mais amigo, eu era mais amigo do Vando, que é o dono do Vandeck, e esse amigo meu, ele era amigo do irmão do Vando, mas a gente era amigo também, mas não era tão chegado, mas, mano, a gente praticamente cresceu junto ali, a adolescência e tal, que é o Salada, e ele mora em Pozo Alegre, e aí eu chamei ele pro show, dei um VIP, e ele não foi, você acredita? Olha, eu fiquei de cara, hein, falei, olha, isso aí foi o cúmulo da sem vergonhice, eu saí de Cajamar, andei 400 quilômetros, 560 mil quilômetros pra chegar lá, pra fazer um show na cidade do cara, dei um VIP, não falei nem assim, ó, vou fazer show aí, compro o ingresso, falei, não, tá lá na lista seu nome, pode colar, aí chegou lá, ele falou, você tá aqui já? Aí eu falei, mano, cheguei agora, você tá onde? Ele falou, mas nem fui, falei, que larápio, mas é isso, o nome ele é Salada, não sei porquê, porquê será que é Salada, hein? Não sei, não sei de onde veio esse apelido, acabei de ficar curioso, é isso, até mais, tchau, tchau.